oi tudo bem você aí me assistindo do outro lado da telinha já parou para pensar nisso que estamos divididos por pela tecnologia hoje estamos aqui para explorar o mundo que diz né mano eu vou entrar em alguns aplicativos de criança e vou dar uma olhada o que elas andam comentando primeiro vamos beber água bom estou aqui na google play vamos aqui em apps e crianças né vamos pegar aplicativos aleatórios eu lembro que teve um vídeo que eu olhei os comentários da peppa pig agora eu quero aplicativos aleatórios e tem uns aqui que estão me assustando já que coisa estranha é essa véi não eu amo carros assim um relâmpago marquinhos é meu herói de vida mas olha isso daqui que que é isso jogo feio do caramba com todo respeito vamos ver os comentários aqui dessa jossa a pessoa vai no jogo comenta jogo não é não é ruim mas também não é bom eu acho que isso é a definição do meu canal o horrível olha o nome da pessoa escreveu isso baby amanda eu quero te conhecer oliveira amei esse jogo uma estrela uma estrela garfo vitória nogueira avaliou aqui uma estrela maria flor maria flor etiquetas ou o te ao ao os bastes olha esse comentário aqui cara nossa é o chernobil em forma de comentário o que leva uma pessoa a comentar isso aqui mano eu acho que é um código eu tô achando que é um código se alguém puder decifrar eu acho que vai ficar milionário quem decifrar isso aqui porque botou um monte de emoji de pessoa pensando em dinheiro quem decifrar isso aqui é o novo milionário eu não tenho este jogo adi a dilson geraldo 5 estrelas o o comentário de 5 estrelas da ele deu uma estrela jogo balde mais nota 10 nota 10 uma estrela ai eu amo criança que não sabe avaliava eu dou nota 10 porque ele é o melhor jogo desse mundo por isso eu dou nota 10 caramba esse aqui é o melhor jogo do mundo vamos pegar aqui outro jogo esse jogo aqui que é isso aqui mano ahhhapra cozinharierte e acho que fuca o jogo é muito ruim porque ele é muito simples e e e i e i i i hihihihihihihihih- Emojis putos Brian Tainá Santos Nem falo nada Então por que ele escreveu o comentário se não queria falar nada? Eu hein O Jojo E legal Maus As vezes as Hein? Não Tinha que ter gaja no nome, tinha Pra escrever uma deep web dessa Não gostei, pois a boneca Arrotou na minha cara essa nojenta Hipócrita Isso ensina os filhos a rotarem na cara dos pais Caraca, só porque a boneca arrotou Escreveu uma avaliação xingando ela? Vamos ver outro aplicativo aqui Crash do bebê panda 2 As crianças vão jogar um jogo de crash Imagina você Passa a vida inteira estudando desenvolvimento de games Você cria um jogo, lança o jogo Nossa que legal, lancei meu jogo Aí vem uma pessoa e comenta isso aqui Eu desistia de fazer jogo Ludmilla Eusofadas Meninas Sereia Um roll Não gostei Dislike, 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 dislike Fumacinha Balão de fala Nossa, mas a Ludmilla Eusofadas Meninas Sereia Um roll Não gostou mesmo, né? Jamersão Celestino Uma estrela Eu vou amar-me Bom, entrei aqui no jogo da Barbie Caramba, vou até salvar aqui pra jogar depois, né? Jogo mais péssimo do universo Ninguém nunca ia querer Duvido que alguém queira entrar nesse jogo Nossa, velho Tem um pessoal que fica realmente bravo, né? Enquanto eu não gosto de um jogo Eu só desinstalo e pronto Sigo minha vida Agora o povo Jogo mais péssimo do universo Luisa Aguiar Nossa, escreveu um texto aqui Vamos ver isso aqui Escreveu um texto imenso E não colocou uma vírgula Não tem uma vírgula no texto Eu odeio tudo canto é jogo dessa empresa de mercado Mas como se não bastasse Não dá pra entrar Muita pessoa reclama que não mudo isso Que tem que pagar tudo Muitos jogos tem isso, eu sei Mas o Wild Wildcraft É um jogo Tem, mas não interfere Só dá umas opções de skins E mesmo assim ainda tem muita casa na árvore e etc Mas se esse jogo interfere, muda isso E vou dar pelo menos dar O E vou dar pelo menos dar Uma quatro estrelas Pra vocês Mas vocês não muda Então vai ser só uma Que raiva Quando a empresa só pensa em ganhar dinheiro Nossa, mas a criança Fez uma crítica pra indústria dos games Que jogo mais bom do mundo inteiro Uma estrela Para Halloween 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 É tipo Halloween do Papai Noel Ho, ho, ho Ele deu muito vírus no meu celular E também é tudo pago praticamente Não estalo nem a pau Eu sobre Free Fire Não estalo nem a pau Epekegal Não Echatururu Uru Uruou Epekegal Eu acho que é legal, né Eu tô andando sem Mas também não quero saber Marcelo Henrique Eu namoro a Barbie E ela tem bafo Caraca Ele namora a Barbie E a Barbie tem bafo, cara E isso eu não sabia não, hein Caraca A Barbie não parece que tem bafo, né Se ele falou, tá falado, né Eu acredito Ai, galera E esse foi o vídeo Muito obrigado Por vocês terem assistido Confira os outros vídeos E quem já conheceu a Barbie aí, né Comenta aí se ela tem bafo mesmo Que eu fiquei curioso, né Cirilo Que eu fiquei curioso